do que não fazer nessa reta final de preparação para a maratona. Fala corredores, tudo bom? Vamos trazer umas dicas aí do que não fazer nessa reta final de preparação para a maratona. Para quem já está treinado, fez os longos todos, já está com tudo programado, é bom tomar alguns cuidados. Então, ah, Vini, Silvio, pô, tem uma prova de trilha para fazer ali bem próximo da maratona. Posso fazer? É arriscado. Se a sua prova alvo é a maratona, eu acho que tipo, prova de trilha, o famoso futebol de final de semana, que às vezes a gente gosta de jogar, ou querer achar que vai fazer todos os longos ali na reta final da maratona, vamos pensar assim, ah, eu não fiz longo de 35, não fiz longo de 30, não fiz 28, vale a pena fazer agora tão próximo da maratona? Não vale. Eu falo que às vezes é mais fácil descansar o corpo do que querer fazer uma semana antes, 10 dias antes, um treino muito longo e de repente acabar se machucando. A mesma coisa são as provas de trilha. É um risco. Você pode fazer e não acontecer nada, mas prova de trilha tem aquela coisa, o terreno é instável, muitas vezes você vai fazer com um tênis de trilha que acaba sendo um pouco mais duro, então a chance de se lesionar e acabar com a sua maratona, ela acaba sendo grande. Para quem está fazendo treino de força, eu sempre falo que é importante fazer o treino de força, vocês têm visto o Silvio aí fazendo um treino legal de fortalecimento, para quem está fazendo, é só rever as estruturas de treino, aí você pode procurar o seu treinador lá, geralmente a gente trabalha com um pouquinho, nessa época a gente trabalha com um pouquinho mais de repetição, diminui um pouco mais de peso, para já entrar no ritmo, não é hora de ficar fazendo muito treino de pliometria, ou treinos com muita carga, apesar do volume já estar caindo, mas ainda tem risco, vai ficar cansado, eu acho que tem que usar outros tipos de estratégias para isso. Para quem não está fazendo treino de força, não é hora de começar, não vai adiantar, não vai ganhar força para a maratona, vai acabar de repente atrapalhando mais do que ajudando, então vale tomar cuidado com o treino de força também. Nessa parte agora, suplementação, e aí a suplementação que a gente diz vai ser a parte de imunidade, tomar lá a vitamina C que já está tomando, a glutamina que geralmente o nutricionista coloca, e às vezes tipo, ah, está chovendo, vale a pena fazer um treino, pegar chuva, ou está muito frio, vale a pena eu correr com frio tão perto da maratona? A minha dica é que não, não vale a pena de repente você fazer um treino na chuva, e de repente ficar resfriado, a imunidade de repente nesses treinos pode baixar um pouquinho, então eu acho que todo cuidado é pouco, quanto mais vocês se resguardarem nessa fase, melhor. Eu falo que é melhor estar descansado do que estar cansado, é melhor tipo, de repente adiar um treino, ou fazer indoor, do que de repente pegar uma chuva, ou sair para correr, se você mora numa cidade que está muito frio, acordou de manhã, ou está chovendo, de repente vale a pena dar uma segurada no treino, replanejar, reorganizar a planilha, do que arriscar, ficar resfriado, e a imunidade baixar nessas últimas semanas de prova. Pessoal, quem gostou, dá um joinha lá, marca a gente nas redes sociais, marca o programa de quilometragem, marca o equipe Fox, valeu? Um abraço, espero ter ajudado. Obrigado. Obrigado.